A História da Inexistência de Deus Escrito por Edjardias de Vasconcelos Não existe Deus, céu, inferno e alma. Não existe nem mesmo a cognição, apesar da linguagem. Não há Estado de Direito, muito menos cidadania. Tudo que existe é a ilusão transformada em verdade, cuja etimologia determina-se como se fosse civilização. Pergunto o que é o tempo, conceito inexistente, a não ser a ideologia de sua geometrização no espaço, algo cuja realidade é permanente. Com efeito, não existe o passado, do mesmo modo futuro, tudo que é possível, apenas o presente. A evolução acontece simultaneamente a ela mesma. Então pergunto o que somos. A não ser a revolução do primeiro átomo, cuja a existência resultou do vazio, solto ao infinito, produto da antimatéria, o vácuo frio e escuro, a antienergia. Primeiro elemento químico, o gelo. Trilhões e trilhões de toneladas, pelo infinito afora, os átomos quânticos iniciais. Evoluções químicas, intermináveis, na formatação dos universos, paralelos, imponderáveis. Quem somos nós? Partículas iniciais da mecanicidade descrita. O sapiens, o eterno repetir de si mesmos, retorno interminável, cuja finalidade é a continuidade da dor, partícula a partícula, até o esgotamento do infinito. quando tudo isso acabará, pelo o término da energia do hidrogênio, fótons queimados, até o aparecimento da imensa escuridão, tudo o que prevalecerá, a temperatura negativa elevada ao mais alto grau. Desse modo, o infinito previverá novamente de gelo, novas revoluções químicas. como sempre foram, interminavelmente, ressurgindo outra vez do cosmo, com seus múltiplos universos, galáxias, incontáveis. E o que foi o sapiens, em sua breve existência, nem mesmo o resquício de uma intuição para poder imaginar o que fora a sombra dos sonhos. Edjard Dias e o que foi o sapiens de Lasconcelos de Lasconcelos. Obrigado.